Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um Draft, é o seguinte, hein, hoje temos um Draft especial no canal da final da Champions League, então fica ligado, e também semana que vem temos live 5 horas da tarde, terça-feira, tá, não percam, anota aí já na agendinha, livezinha, vai ser da hora, jogando fã mobile, buscando os totes novos lá. Olha só, temos um brasileiro que não testei ainda, e eu vou testar, chegou a vez dele, Gabriel, chega pra cá, Gabriel, mano, cartinha interessante, dedicação alta, 4 barra 4, um ritmo bem interessante, condução boa também, promete essa cartinha do Gabriel. E vamos de atacante, atacante temos, hum, Richardson, né, é o que tinha, é o que tinha, e agora, Vini Junior Totes, poderia vir, é o seguinte, tem o Theo Hernandes, mas a gente tem lateral esquerda ali nessa tática, então eu não vou pegar o Theo aqui, eu vou pegar, mano, o Max Mann, e depois a gente tenta tirar um cara melhor. Agora a gente vai pra meio campo central, bora, 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 bora aqui, bicho, Goretzka, yes, esse Goretzka aqui, ele é o destruidor, tá ligado, mano, tudo acima de 90, o cara é simplesmente uma máquina, vem pra cá, poderia aparecer outro 95 aqui, né, ou um Icon, não apareceu Icon ainda, tudo bem, vou pegar o Moreno. A gente tá com o time até que ok, não é das piores, não, não é um dos piores draft, mas a zaga começou de uma forma extremamente triste, e o White vai vir pra cá, mais um zagueiro, chegou a hora de vir um zagueiro bom, Donniei. Donniei, Donniei. Paulo Oliveira foi escolhido. Pra outra zaga, o último zagueiro, temos boas opções, finalmente, Colibali, o zagueirão aqui do Borussia Dortmund, Elite, todos eles são bons, todos eles são excelentes. Eu acho que eu vou pegar o do Borussão, vai ser ele mesmo. Agora aqui não pode aparecer o Theo, mas a gente pode tirar o Theo no banco, mas olha só, quem que é Theo se eu tenho o Nuno Fernandes, misturando o Bruno Fernandes com o Nuno Mendes. Temos o Nuno Mendes, Tots, brabíssimo. Poderia vir o James aqui, que marca bem, hein. James? O Donniei me escutou. Se bem que esse Emerson também é brabo, mas o James acha que marca melhor. O 2 pontinho a mais de defesa tem dedicação alta nos dois. Me traz o Van Der Sar, ai com Tots, eu não reclamo de mais nada. Fransdale, eu vou confiar em você, mas eu não confio muito não. Não confio muito não. Vocês sabem disso? Ok, precisava de dois zagueiros melhores e também o meio campo central, um ataque, um ponto esquerdo. É muito, muita gente ainda. Vamos ver se vai dar sorte. Hum, nossa. Upgrade de goleiro monstro. Ter Stegen, aí eu tenho confiança. Mas eu preciso de zagueiros bons, gente. Foi bom, foi bom. Colibali. Bora, Colibali. Já vai dar um up nervoso na zaga. É mais um zagueiro e eu não peço mais nada pra você. Mentira. Vou pedir sim. E não vem ninguém de bom aqui. Vou pegar o Spinazola, porque tudo isso aqui tem carta especial, melhor. Ainda precisamos de um meio campo central. Bom, Anderson está listo que ele faz meio campo central. Não, não faz. Mas, cara, deixa o Talisquinha aqui, que eu posso botar ele no ataque. Ele é uma baita cartinha. Ok. Canales. Estou sobrando na zaga, hein? Não esqueci do meu zagueiro ali. Deu o piero. Deu o piero. Quando deu o piero aparece é porque, mano, o negócio é quente, tá? 5 barra 5 é uma cartinha excepcional. O olhinho da gente brilha, mas eu ainda preciso de um zagueiro. Olha o Andres Pereira aqui. Romarinho também, mas Romarinho tem totes. Depende de Andres. Zagueiro, Doniei. Zagueiro. Zagueiro. Nossa, mandou Zidane. Mandou bestia. Eu vou pegar o Zidane, né? Não tem jeito. Agora sim a gente tem a meiuca central completa. Goretzka e Zidane. É só um zagueiro, gente. Só um. Isso. Trouxe zagueiro. Que sorte, Doniei. Não é das melhores, mas é bonzinho. Dan Freeze. Coisa linda. Ainda bem que eu não peguei ele lá. Naquele momento tinha um lateral. Eu ainda preciso de um ponto esquerda. Não esqueci também não, tá? Olha só. Dzeko. Temos aqui o guerreiro. Bergkamp, né? Com certeza. Bora, 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 bora. De magia poderia ser o totes. Não veio o totes dele. Vou pegar o Pavard. E vamos fechar com quem? Quem vai ser o cara desse time? Eu esperava que havia alguém, tipo, magicamente impossível. Muito bom aqui. Mas não foi o caso. Vamos de Lozano. Vou fazer o seguinte. Talisca e esse ponta brasileiro. Gabriel e Talisca. Tá? Brasileiros não tão... Não é que não são conhecidos. O Talisca é bem conhecido, né? Geral conhece ele. Esse Gabriel já não é tão conhecido. Mas não são os brasileiros que estão sempre na boca do povo, né? De quem acompanha futebol. Dois brasileiros brabos. Vamos testar eles no time titular. Minha ponta esquerda ficou mais ou menos, né? Essa é a verdade. Mas vamos confiar também. E aí o treinador me ajuda. Vou pegar esse cara aqui mesmo. Tá aí. Tem jogadores interessantes. Inclusive, o Deu Piero tá no banco. Pra dar moral pro Talisca. Que eu quero ver o Talisca jogando. O cara tá com CR7, mano. Eu não sei se é o Totes. Eu queria testar esse CR7 Totes ainda. Boa bola. Um Mendes. Boa. Ai. Nossa, bati em cima do meu próprio jogador, mano. O cara tá com o Zidane também. Ih, Eusébio. Tá impedindo. Zidane. Passe do Talisca. Eu falei. Confia nos brasileiros. Ó o Gabriel. Escapou bem. Ah, Talisca tá impedindo. Cara, o cara tá com o Eusébio, Zidane, Proyfe. Que seleção é essa, amigos? Boa. Boa bola. Talisca. Ah, que defesa, mano. Talisca tentou, né? Boa jogada. Nuno Mendes. Uh. Foguetaço do Nuno Mendes, mano. O cara botou o Mbappé, mano. Ele não para de tirar o jogador apelão do banco. Ele deve estar com o time, que é um absurdo. Talisca. Talisca tentou de novo. Escanteio, né? Não. Esse é o perigo, ó. Boa. Ó o Goretzka. Ó o lado pegou bem o goleiro. O cruzamento que enchi. Quase, quase, quase. O cara vai vindo. Vai tocando a bola. Vai tentando achar um espacinho. Achou. Boa. Bola voltou pra ele. Zidane ganhou. Ah, agora eu vou tomar. Nossa senhora. Ele fez de tudo e conseguiu empatar. Até me ajeitei aqui. Ele é bom. O cara joga bem. Moxman. Que golaço. Que golaço. 3x1, mano. Ele tirou espaço de onde não tinha. Baita gol. O Gabriel tá jogando muito. Ó o Gabriel. Ai, merecia, pô. Talisca. Ai, ai, ai. Olha o que o Talisca fez. Quase meteu um golaço. Mas perigoso. Ó o Pires. Tocou bem. Embape dá aquela giradinha. Boa. Aí o Kulibaly devolve. Boa. Ai, quase, mano. Ó o Talisca. Toma. Talisca. Mais um. 4x1. O que a gente precisa de Vini Jr. E Neymar, se a gente tem Talisca e Gabriel. Tem que cuidar que é o seguinte. O cara tem umas cartas muito apelonas. Ele bota na frente e já era. Na trave perdendo. Perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Talisca. O cara vai ficar pistola. Eu imaginei, mano. O Talisca fez o que ele quis. O Talisca destruiu o amigão aí, velho. É. Não teve jeito. Ele correu, gente. Ele correu. 5x1. Fora o Bayern. Deixa eu ver o time desse maluco também, que tava com timaço. Ele tinha Mbappé. Ele tinha o Colomuani. Mas deve ser Tots. Deve ser a cartinha normal dele. Eusébio. Cristiano Ronaldo. Zidane 97. Pires. Cruyff. Gullit. Mano, Salibar. Deve ser o Tots do Salibar. Cara, ele tava com timaço. O que era fraco dele, eu acho que era o goleiro. Porque esse goleiro aqui, ó. Era a única carta dele realmente fraco. O resto era um baita de um time. Mas não teve jeito. Gabriel e Talisca fizeram a diferença. É o que eu falo pra vocês. Pra quem a gente precisa de Neymar e Vini Júnior, a gente tem Gabriel e Talisca. Tamo junto e até mais.